Fred, você conseguiu conversar com alguém da família? Alguma notícia se o médico já tá descendo pra conversar com a gente? Exatamente, Silvia. A gente conversou agora há pouco com a filha do ex-prefeito. Ela, inclusive, tá ali, o pessoal da assessoria tá conversando com ela. Porque a gente tentou falar com ela, né? Eles tão esperando, na verdade, essa equipe médica descer aqui pra falar com toda a imprensa. Inclusive, a assessoria tá nesse instante conversando com ela aqui pra gente trazer detalhes, né, com relação à família. O que a família espera nesse instante? Como eu disse agora há pouco, a família esperando aqui, a gente percebeu uma certa tranquilidade. Até por confiar muito, né, nessa equipe médica que assumiu. Ela tá chegando agora aqui, Silvia? Pode vir aqui com a gente. Gentilmente nos atendendo. Pode pegar o microfone aqui. E a gente agora vai bater um papo com ela aqui. Eu percebi, inclusive falando com a Silvia, uma tranquilidade muito grande de todos vocês agora à tarde aqui. Isso reflete, naturalmente, um estado de saúde bom do nosso ex-prefeito. E também uma confiança muito grande nessa equipe médica, que agora à tarde fez essa cirurgia. Uma cirurgia que se encerrou agora por volta de cinco e meia da tarde. Tudo isso reflete que, de fato, foi uma cirurgia bem sucedida. Boa noite. Boa noite. Foi uma cirurgia muito bem feita. Hoje, cedo, ele sentiu mal. A gente estava no escritório e já viemos rapidamente pra cá. Ele sentiu algumas dores de cabeça, coisa que não é normal. Ele nunca sente dor. Então, isso nos assustou e viemos pra cá o mais rápido possível e isso ajudou muito. Ele chegou aqui, fez todos os pré-exames e todos foram muito bons e os médicos ficaram muito animados. Fez o exame e detectou uma hemorragia interna, um sangramento e logo entrou pra cirurgia. Durou mais ou menos umas duas horas e os médicos agora, ainda não falei com eles pessoalmente, mas mandaram uma mensagem de que a cirurgia foi muito bem sucedida, que tudo correu muito bem e que eles estão muito esperançosos de que ele vai sair daqui mais forte do que entrou. O que ele relatou com relação a essa dor de cabeça? Porque, naturalmente, pra falar pra vocês, uma dor de cabeça que fugiu um pouco do normal. Por isso ele acabou se preocupando. Até porque a gente sabe que o Iris, ele sempre se preocupou muito com a saúde dele. E até um exemplo pra muita gente, gosta de corrida, gosta de academia. Sim. Ontem, inclusive, ele fez academia, ele fez ginástica, ele não sentiu nada ontem. Hoje cedo, quando nós chegamos no escritório, que ele vai todos os dias de manhã, ele reclamou pra mim que estava com uma pequena dor de cabeça. Isso já assustou porque ele nunca teve dor de cabeça, é uma coisa que ele nunca reclamou. Aí eu logo chamei minha irmã, que é médica, e ela mediu a pressão dele lá e achou alta. Por isso a gente já trouxe ele pra cá pra fazer uns exames. Ele queixava de onde na cabeça? Na parte direita frontal. Ele ainda falava, ó, tá doendo e é na parte direita frontal. Quando é que vocês decidiram, então, vir pra hospital? Por volta de 11, 15, mais ou menos? É, 11, eu acho que nós saímos de lá 11, 10, mais ou menos. Agora, eu queria que você tranquilizasse os telespectadores. A gente viu que hoje houve uma comoção, o governador, inclusive, continua aqui. Sim. Houve muitos boatos, muita gente comentando. Eu queria que você tranquilizasse os nossos telespectadores com relação à verdadeira situação. Sim, eu quero dizer que deu tudo certo. Obrigada pelas orações. Hoje eu abri o Instagram e até me emocionei muito pelas mensagens que eu vi, as pessoas postando ele, dando força, dizendo que estavam orando. Isso foi muito importante. E eu quero dizer que ele está bem. E como eu disse, o meu sentimento é de que ele vai sair mais forte do que ele entrou. Agora, hoje, a partir de agora, dessa cirurgia, ele deve ficar em observação. Como é que vai ser daqui pra frente? É, eles disseram que as 24 horas após a cirurgia são muito importantes. Ele vai ficar em observação, vai ficar na UTI e vamos estar orando pra que essas 24 horas sejam realmente satisfatórias. Eu vou agradecer, Silvia, até porque ela, a gente acompanhou, passou a tarde inteira aqui em pé também, junto com a família, recebendo autoridades, políticos. E nesse instante a gente volta, a gente vem, né, pra falar justamente isso. Trazendo uma boa notícia pra você, telespectador, que está conosco ao vivo, né, o estado de saúde do nosso ex-prefeito é bom. A cirurgia foi bem sucedida, né, e a partir de agora é o que a própria filha disse, é a gente juntar essa corrente de oração justamente pra que a gente possa amanhã ou depois estar acompanhando também essa saída com toda a força que ele já mostrou ter. Sim, e eu quero agradecer a todos novamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. A gente vai deixando aqui, Silvia, até pra que ela acompanhe, que ela vai esperar a equipe médica também voltar aqui pra vocês estarem juntos. Estarei juntos. Estarei juntos com você. Silvia, a gente vai continuar acompanhando, a gente que agradece, né, e em primeira mão, vou devolver aqui pro Maicon segurar aqui em primeira mão, ela falando com a gente, a imprensa agora a gente vai liberar, porque todos os colegas também querem falar, querem ouvir aí a família. E agora a gente vai voltar aí com você no estúdio. Silvia.